Fala pessoal do canal GDL Brasil, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, trago pra vocês mais um vídeo e como vocês viram no título hoje eu vou trazer pra vocês um devvlog E de que devvlog é esse? Bom, pra quem me pergunta, eu estou participando de uma game dia com meu amigo Christian, estamos criando um jogo para uma game dia chamado retro Sim, uma game dia que é inclusivamente uma game dia que permite apenas algumas engines como a UPGE, Rew, Godot e também a Unity São apenas essas engines que você pode criar um jogo dentro dele pra poder produzir o jogo Então a gente decidiu lançar um jogo na UPGE, que é uma engine que eu estou começando a usar E eu vou falar pra você, a coisa ficou muito legal, eu já mandei o arquivo desse arquivo aqui desse jogo pro Christian Ele vai dar uma configurada e aí ele vai mandar pra mim caso estiver tudo terminado ele vai mandar o arquivo do jogo pra mim E aí eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando como ficou o game versão final, ok? A versão aqui caso vocês estão perguntando, ah mas vai ficar dessa coloração e tal, ele provavelmente vai colocar algumas texturas Esses bichinhos aqui são os inimigos, tá? Eles são os spikes, spikes, né? Acho que sim, brunus E aí vai ter alguns diamantes que você vai ter que coletar no jogo pra você poder abrir o portal, tá? Esse portal aqui E aí você vai ter que fazer as missões, né? Que são as fases 1, a gente tem apenas 3 mundos, né? Estão aqui contando com o primeiro level e também a primeira fase Que é o HUD, né? A parte inicial do jogo, que é esse daqui que se chama Gameplay Essa daqui é a tela inicial onde você vai começar o jogo É bem pequeno, cara, falar pra você, a limitação do jogo é bem limitada Você pode ver aqui que tem um mapa bem pequeno, porque meu PC não é muito bom Então, caso ao contrário, a gente tem que trazer de uma forma que a gente consiga Esses portais, ele vai ser utilizado pra poder passar, conseguir passar pelas fases Ou seja, você vai entrar no portal, você entra no portal e aí você passa as fases Ela é bem resumida assim O jogo já tem o menu, né? Já tem o menuzinho já certo Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço? Acho que eu vou entrar no menuzinho aqui Vou pegar o background Pause Deixa eu lembrar onde ficava Tem menos o game over Vamos aqui Aperto 0 Pronto Entrou aqui Vou dar um P aqui Vou mostrar pra vocês Bom, o menuzinho é esse, tá? Vocês estão vendo aí no jogo Esperar aqui o BGR poder rodar Então ele é um menuzinho bem simples A gente tá fazendo aqui o menuzinho, certo? A gente até vai fazer um, escrever um nome do jogo aqui Então a gente tem aqui também os caches É, iluminação Resolução Que é provavelmente a resolução que Que você tem que usar Que é seu padrão, né? De 229x820x80 E aí você pode dar um apply Se quiser dar um full screen Se quiser tirar o full screen Você clica apply E aqui acho que é o Dwarth's demo Então tem que ser demo aqui pra mostrar pra vocês A gente tem aqui os créditos Que a gente vai colocar os créditos dos nossos nomes Né? Os créditos aqui Linguagem A gente tem inglês e português Então a gente pode produzir aí qual que você quer colocar E o new game Quando você dá o new game Você vai direto para o jogo Certo? Você vai direto para o game Ele dá uma tela preta Normal, tá? Pra poder iniciar o jogo Então aqui já é o início do game Pra que você parar pra pensar Tá meio que travando aqui no meu PC, né? Porque Ou a câmera tá meio bugada Vou ter que falar isso pro Christian A câmera tá bem bugada Tá dando uns lags Se ele estiver assistindo esse vídeo aqui Provavelmente ele vai ver como tá ficando Tá dando uns lags aqui De 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 Profundidade Esse lag aqui é um pouco Meio difícil de corrigir Mas aqui O jogo ele tá rodando legalzinho A movimentação de personalidade Tá legalzinho Tá? Então aqui é bem simples, tá? Você pode ver aqui que é Uma sozinha dele tá assim Não sei se é meu PC que tá rodando Tal Não sei se é que meu PC tá rodando Mas provavelmente o dele já vai ter Ter corrigido o problema Então aí você vem aqui e pula no 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 portal Então no portal Você vai pra primeira fase Aqui a gente tem lá A vida, né? A gente já tô pensando Colocar uma barra de estamina Só que a barra de estamina Não vai ficar legal no jogo, né? Você tá ligado que a barra de estamina É meio complicado de fazer Esse 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 Inclusive A gente não vai ter Nenhum item Ele não vai ser Primeira pessoa Ele vai ser Em Ele vai ser Em Um Fala nome Ele vai ser Em Ai caramba Buguei aqui Ele vai ser Ai ai Em terceira pessoa Pronto Pronto Lembrei Ele vai ser Em terceira pessoa Então aqui a gente tem a primeira fase Né? Que é essa fase aqui Ó Você pode dar uma olhada Ela Ela é bem simples Tem uns Invinhos aqui Depois a gente vai ter o poder de ataque Tal assim Aqui ele vai colocar Um Uma plataforma Que movimenta pra cima e pra baixo Bem simples Aí temos aqui a segunda fase Que é um pouco mais complicada Aqui ó Essa é a segunda fase Então aqui a gente vai ter a opção de Planamento Planamento Né? O personagem planar Aí aqui vai ter alguns parkour Que o personagem tem que fazer E ali chega no portal Bem simples, sabe? Não é muito complicado Mas na versão final Quando a gente lançar pra Steam A gente vai Ver se a gente consegue Fazer mais fácil A gente vai tentar fazer uns Oitenta Uns Cem Mus Leves Cem Leves Aí tem o segundo Aí tem o último mundo Né? O último mundo Desse level Aqui Desse mapa Aí ele vai ter duplo pulo Então você vai conseguir Passar de algumas partes Algumas partes Você vai ter que pular O duplo pulo Então Aqui também E aqui ele vai fazer Uma bandeirinha Pra poder Finalizar o jogo Bem simples Cara Bem simples mesmo Então galera Eu vou terminar o Banjo Por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Ah e lembrando O jogo ele vai existir No Banjo Kazooie Então Essas tesouras Essas tesouras aqui Ela vai ser mudada Para uma tesoura Igual o Banjo Kazooie Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Compartilha E se inscreva E deixa o seu feedback Aqui nos comentários O que você achou do jogo O que vocês querem Que eu mudo O que vocês querem Que a gente coloca Do jogo O que a gente pode Implementar Do jogo Se a gente pode Implementar Mais monstros Deixar o jogo Mais um pouco difícil Deixar nos comentários Também Tá? Então é esse vídeo Se vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Falou Um tchau